Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é quinta-feira, 21 de março. Estamos na quinta semana da quaresma e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 51 ao 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizesseis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para pedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus abre o evangelho de hoje com a fórmula solene. Ele diz, Em verdade, em verdade eu vos digo, Todas as vezes que o Senhor começa o ensinamento desta forma, aquilo que vem adiante é matéria de extrema importância. Hoje ele afirma que a sua palavra é vida, e quem a observa jamais morrerá. Ele apresenta-se como o centro da história da salvação e a plena realização de tudo aquilo que os profetas anunciaram. Sim, ele é maior que Abraão, maior que Moisés e todos os profetas juntos. Ele é Deus. Por isso nos diz, Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o princípio e o fim. Tudo foi feito por ele, com ele e para ele. Jesus não é um entre os grandes, mas é o Deus feito homem por amor. Entrando com humildade no mundo, transforma-o em casa de Deus. Fazendo parte da nossa história contingente, torna a história de salvação divina, tomando sobre si a natureza humana, eleva a esfera divina. Ele é o maior dom que o Pai deu à humanidade. Por isso, peçamos ao Senhor que a sua graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos às práticas das boas obras. Assim seja. Amém. Queridos amigos, a paz de Deus que supera todo entendimento. Guarde os nossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de Seu Filho, Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vós, nossas famílias, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã com mais um Palavra da Salvação.